Olá, seja bem-vindo ao canal Segredos da Argélia. Você sabia que a Argélia e Tunísia são os países menos desiguais da região do Maghreb? De acordo com o relatório intitulado Desigualdades e Tributação no Norte da África, produzido pelo presidente do Observatório de Economia de Tunísia, OTE, Argélia e Tunísia estão entre os países menos desiguais do Maghreb. O economista tunisiano usou vários parâmetros para determinar a estrutura de desigualdade e extrema desigualdade para os países do Norte da África, a saber, Argélia, Tunísia, Marrocos, Líbia e Egito. Para analisar melhor as especificidades de cada modelo para reproduzir a desigualdade nesses cinco países, o autor levou em consideração, de acordo com os seus documentos, uma infinidade de bancos de dados criados por cientistas contendo informações sobre as políticas fiscais sociais desses países. Assim, o autor observou que entre os cinco países em que seu estudo foi realizado, apenas Argélia e Tunísia podem ser classificados no mesmo modelo de estrutura de estratégia de desigualdade e redução. Esses dois países têm uma estrutura próxima da Europa e China, onde a classe média detém a maior parcela de renda nacional, explicou o relatório. Esses dois países do Norte da África e vizinhos conseguiram adotar uma estratégia de redução das desigualdades de cima com um imposto de renda progressivo, com a mesma taxa marginal máxima de 35%, bem como uma redução de baixo para cima, através da proteção social para populações mais vulneráveis. O estudo determinou que a Líbia é um país bastante igualitário. Quanto ao Egito e Marrocos, esses são próximos em certos aspectos e diferentes em outros. Os dois países são os mais desiguais da região. No entanto, o Marrocos tem a desigualdade extrema muito alta em comparação com o Egito, assim como já vimos no vídeo anterior. Porque a parcela dos 1% mais ricos é sempre maior do que o dinheiro dos 50% mais pobres, detalharam os economistas. Espero que tenha gostado. Por hoje é só. Curta, comente, compartilhe. Na descrição tem detalhes do vídeo. Filha, men. Assalamualaikum. Bye, bye.